Fala turma, tudo belezinha por aí? Olha galera, hoje eu vou passando aqui para compartilhar um pouquinho sobre as coisas que eu tenho aprendido desde que eu descobri essa maledita leucemia. Eu sei que é um negócio crítico, é perigoso, com risco de morrer, mas acredite ou não, no meio desse processo esquisito, estranho, dá para tirar muita coisa boa, dá para a gente aprender muita coisa. E aí eu resolvi compartilhar alguma coisa, porque eu vejo a galera comentando bastante aí nas redes sociais sobre a autoestima, a forma como eu vejo as coisas, etc. E aí eu resolvi compartilhar, vai que ajuda alguém. Se eu conseguir ajudar uma pessoa já está ótimo, está excelente. E a grande verdade é que eu não me sinto doente, esse é fato. Eu sei que eu tenho um problema, eu sei que ele é grave, eu sei que ele é perigoso, mas eu estou fazendo as coisas necessárias para cuidar disso. Então eu estou procurando médico, eu estou tomando medicação, eu estou fazendo acompanhamento semanal. Então assim, uma vez que eu estou tomando as devidas precauções, não adianta eu ficar focado no problema. Eu preciso trabalhar e cuidar desse problema. Ok, estou fazendo isso. Para que eu vou ficar preocupado? Então a verdade é que eu excluo isso da minha cabeça e eu não fico pensando nisso. Ah, é doloroso, você tem efeito colateral do remédio, etc. Mas cara, se eu for ficar focado nisso, realmente eu vou ter muitos outros problemas, porque eu vou estar focando no problema e não na solução e não nas coisas boas. E a verdade é que coisas ruins atraem coisas ruins, pensamentos ruins atraem pensamentos ruins. Exatamente quando você vai comprar um carro. Ah, sei lá, imagina que você vai comprar um HB20 branco. Você nunca viu o HB20 na rua. O dia que você fala, começa a olhar, começa a procurar, cara, parece que o mundo inteiro tem o HB20 branco. Então é bem isso. E eu penso e eu acredito demais nisso. Então eu excluo essas coisas da minha cabeça. As coisas ruins eu não fico pensando. Ah, resolveu, tratou, está tratando, exclui do meu pensamento. E foca nas coisas boas, no que a gente pode aprender e fazer. Deixa eu só dar um pulo aqui. Opa, pronto, foi. Não, essa não. Essa é uma música que eu não gosto ali. Ela era a próxima da playlist, eu acho ela feia. Essa é a playlist do Guardiões da Galáxia. Eu acho muito doida essa música. As músicas, né? Acho doido, acho massa. Se você gosta, vai lá no Spotify e joga lá, Guardiões da Galáxia. Tem vários playlists. E a verdade, voltando ao nosso assunto, é que a gente precisa também manter o nosso corpo e a nossa mente tranquila. Porque uma vez que você está com a mente tranquila e com o seu corpo funcionando, você consegue pensar em coisas, em planos Bs, em alternativas diferentes. Então, no meio de um problema gigantesco, às vezes você precisa de encontrar alternativas diferentes, você precisa encontrar saídas diferentes. E se você tem a cabeça tranquila, se você está tranquilo, você consegue pensar em alternativas, em saídas, em possibilidades e outras coisas que você não conseguiria pensar se a sua cabeça estiver com problema, com estresse, focando no problema exclusivamente. Então, isso é extremamente importante no meio de um processo complicado. A cabeça tranquila e o corpo funcionando. Porque não adianta também você pensar e não conseguir executar, né? Eu acho que a nossa vida é uma grande engrenagem, né? E aí, no meio desse processo, eu não dou conta. Onde eu chego e tem muita gente que eu tenho que esperar e eu vou conversar com quem está do lado, eu vou procurar saber da vida da pessoa. Sei lá, eu não dou conta de ficar calado e só esperando. Eu fico doido esperando. Essa é a verdade, né? A cabeça fica pensando, então tem que fazer alguma coisa produtiva. Então, eu vou conhecer o cara do lado, por que não? Às vezes você quer conversar, às vezes você quer falar, deixa eu falar, você aprende muita coisa ouvindo as pessoas. E aí, no meio desse processo, cara, você vê pessoas com um poder aquisitivo gigantesco, que estão passando por um problema gigantesco com o câncer e que não conseguem encarar essa realidade, porque sempre teve tudo na vida do jeito que queria, na forma que era mais viável para ele. E, de repente, vem um câncer e fala assim, agora é diferente, agora é do meu jeito, não é mais do seu jeito. E, às vezes, algumas dessas pessoas têm mais dificuldade para passar por esse processo. E também vejo muitas pessoas, muitas, com um poder aquisitivo muito baixo, com o mesmo problema. E, às vezes, essas pessoas conseguem passar por isso de forma mais leve, menos problemática, porque ele consegue ver a coisa boa nisso. Então, tipo, beleza, eu tenho um problema, vamos passar por ele. E esse é mais um problema que eu tenho na minha vida. Então, vamos encarar o problema e vamos resolver isso. Então, ele foca na solução, ele foca na vida. E não no que ele está perdendo, está deixando de ter coisas afins. São coisas que eu percebo, tá, gente? Eu não estou dizendo que é uma verdade absoluta, que é XYZ. Eu só estou dizendo que são coisas que eu tenho aprendido e são coisas que eu vejo com as pessoas que eu converso. E a amostra é muito maior de pessoas que têm câncer e de pessoas... Enfim, deixa eu pegar minha colinha aqui, peraí. Pronto, voltei. E é engraçado, porque é o seguinte, tipo, tem muitas pessoas que desenvolveram o câncer porque estavam tão focadas em trabalhar e ganhar dinheiro e acumular riquezas e esqueceu de cuidar da saúde, cara. E, de repente, vem uma doença grave, monta na pessoa e a pessoa não consegue mais trabalhar. E é estranho, né, cara? Porque, assim, para você trabalhar, você precisa de saúde. E para você ter saúde e ter qualidade de vida, você precisa de trabalhar. Então, você precisa entender que isso é uma engrenagem gigantesca e que tudo precisa estar funcionando na mais perfeita ordem. Então, não adianta nada eu ter muito dinheiro e não ter saúde. Não adianta nada eu ter muita saúde e ter zero dinheiro. Então, assim, você precisa encontrar o meio termo disso. Eu acho que o que mais satisfaz a gente é a gente ser feliz e estar feliz fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta, o que a gente deseja. Então, às vezes, a gente fica preocupado. Ah, não, não vou tirar férias agora porque eu preciso comprar um carro, trocar de carro, comprar apartamento, e eu preciso pagar uma conta. E a gente fica tão preocupado com isso que esquece de tirar umas férias, esquece de viajar, esquece de sair, trocar uma ideia com os amigos. Esquece de fazer as coisas que dão prazer para a gente. E, cara, a gente precisa fazer as coisas que dão prazer para a gente. É isso que é o nosso legado. Porque imagina, você trabalhou 70 anos da sua vida, acumulou um monte de coisa, aí com 70 anos você fala, não, agora eu vou aproveitar a vida. Se você conseguir chegar bem até lá, cara, você já não vai ter mais a mesma disposição. Você já vai ter um olhar muito diferente com relação a prazeres. E você não vai, cara, você vai ter passado 70 anos trabalhando, pra quê? Você tem que conseguir intercalar no meio da sua vida atividades, rotinas, viagens. Cara, faz as coisas que te dão prazer. É engraçado porque ontem eu subi lá do consultório, e com o Uber o cara era, ele é advogado, né, porque ele ainda pode exercer, mas ele trabalhava na atividade, na função, e muitos prazos, metas, rotinas, e coisas que não o deixavam feliz. E aí ele falou, ah, cara, quer saber? Será que eu preciso mesmo disso? E foi trabalhar de Uber. Não tô desmerecendo, tá? Eu só tô dizendo que, assim, às vezes ele largou um padrão de vida, uma atividade, que não era prazeroso pra ele, pra fazer algo que trazia prazer. Eu não sei se ele ganha mais ou se ele ganha menos, mas ele faz, de fato, e ele compartilhou isso comigo, ele faz algo que o deixa feliz. Então ele fala, cara, eu acordo na hora que eu quero e eu venho trabalhar porque eu quero. Então, assim, isso é importante, isso é massa, né, cara? E ele trabalha até a hora que ele quer. Ele sabe que ele, ele mesclar o que é importante pra ele, né? Então, ele sabe o tanto que ele precisa ganhar, o tanto que ele precisa ter pra manter a vida rodando e funcionando. E por que não fazer isso com coisas que te deixam feliz? E aí, o bacana é o seguinte, a gente precisa de advogados e a gente precisa de Uber. Então, cara, vai fazer coisas que te dão prazer. Ah, mas eu vou ter que fazer um downgrade aí na vida, vou ter que abrir mão de muitas coisas. Beleza, às vezes você abre mão de algumas coisas pra ter qualidade de vida. Por que não? Não é errado isso também. A gente fez isso quando começamos com a Q9, a gente abriu mão de um trabalho fixo, emprego estável, e algumas coisas que muitas pessoas não teriam coragem de abrir mão. E a gente abriu mão pra correr atrás do nosso sonho, pra poder trabalhar do nosso jeito, pra abrir uma empresa com o nosso propósito, com a nossa visão. Aí, cara, hoje a gente é feliz, muito mais feliz fazendo o que a gente faz por causa da liberdade que a gente tem. Então, assim, cara, vamos ser felizes, é simples assim, vamos fazer as coisas que dão prazer pra gente. Beleza? Basicamente é isso. Depois eu vou compartilhando novas coisas, novos aprendizados aí com as conversas, com as perguntas que eu faço pro povo. E se por acaso eu estiver do seu lado e começar a perguntar, é normal, tá? Eu sou meio curioso mesmo. Pele abraço, gente. Tchau, tchau. Beijão. Ah, e se por acaso a gente não se vê, não se fala, excelente 2019 pra todos nós, que ele seja maravilhoso, revigorante, e que a gente consiga atingir os nossos sonhos, correr atrás dos nossos objetivos, com fé, com calma, dedicação e muita qualidade de vida e saúde, que é mais importante. Então, boas festas aí pra todo mundo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Beijão. Beijão.